Manaus é o principal centro financeiro e mercantil da região norte do Brasil. Em 1848, a vila dos Manaós foi elevada à categoria. Diante de tanta euforia, a Barra do Rio Negro se formou. Depois de alegrias mil, Manaus se fez a mais linda capital do norte do Brasil. Localizada no centro da maior floresta do mundo, diante de um solo tão fecundo, tu és poderosa, Manaus. Manaus é a cidade mais populosa do norte. Somos caboclos, somos índios, somos fortes. O puxirum da miscigenação. Com a população de mais de 2 milhões e meio de habitantes, Manaus é grande bastante para abrigar outros tantos milhões. Os manauara são orgulhosos de morar numa cidade privilegiada, guardiã da selva mais cobiçada, o pulmão de todo cidadão. Comércio, indústria, educação, finanças, poder militar e tecnologia. Manaus, tu és hegemonia de pesquisa da região. Manaus, teu povo hoje te aplaude. Reino com toda a majestade, preservando essa imensa floresta, Pelo menos o pouco que resta para alcançar futuras gerações. Diante de tanta euforia, ecoamos com toda alegria. Nós te amamos muito, 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 muito Manaus.